Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos acabados, gente, tem tanta coisa que eu terminei Tá tudo nessa caixa aqui, ó, e eu tava enrolando pra fazer esse vídeo, então eu vou fazer logo pra poder despachar isso aqui pro lixo Que eu tô juntando o lixo aqui há um bom tempo pra mostrar pra vocês produtos que eu terminei e se eu vou comprar de novo ou não Já adianto que 90% são produtos de cabelo, porque eu fui usando muita coisa diferente nesses últimos tempos Justamente porque eu tava fazendo tratamento no meu cabelo, então vamos lá Primeiro produto que eu terminei Primeiro produto que eu terminei foi esse shampoo Nikvik, é a marca Raízes e Pontas Equilibradas É um shampoo de Amor e Calêndula, mostrei aqui pra vocês em vários favoritos, ou um favorito, não lembro Mostrei num vídeo de comprinhas, eu comprei ele na perfumaria Gente, um dos melhores shampoos transparentes que eu já usei até hoje O cheiro é simplesmente incrível, mas ele custa R$25,00, então por enquanto eu não vou comprar de novo, não por nada Mas não motivo assim por causa do shampoo, é porque eu tenho bastante... Ai... Eu tenho bastante shampoo pra usar ainda, gente, então eu não quero ficar comprando pra acumular, sabe? Mas assim que eu não tiver tanto shampoo pra usar e eu precisar comprar, eu vou comprar ele de novo Porque eu achei que meu cabelo ficou super bonito, com brilho legal, limpou muito bem meu couro cabeludo E não deixou meu cabelo aqui embaixo ressecado, então eu amei, digo pra todo mundo Teve meninas que compraram porque eu falei aqui nos vídeos e amaram também Então assim, ele é caro, mas vale muito, muito, muito a pena Gente, o shampoo transparente que eu uso sempre, né? Quando eu não usei esse daqui, é o que eu uso sempre É o Brilho Extremo da Pantene, mais um que vai pro lixo, a embalagem vazia Já tô usando mais um que já tá por aqui É o meu shampoo favorito, ele limpa super bem meu cabelo, sem agredir as pontas também E ele faz o que vem depois, seja máscara, condicionador, funcionar super bem Então eu gosto muito, muito, muito Eu indico pra todo mundo porque ele deixa o cabelo muito limpinho, sem deixar ressecado Então eu sou apaixonada, eu sempre compro dessa embalagem grandona Olha, faz tanto tempo que eu tô guardando que eu tenho duas Agora o que eu vi? Duas embalagens Acho que eu uso um pouco demais É que na verdade eu uso com meu marido, então por isso que a gente acaba rápido Mais um shampoo que eu terminei, é o shampoo de tratamento bomba Acho que é o único shampoo, gente, que eu espremi, eu nunca faço isso Da Novex, o shampoo para bombar Pra bombar E assim, gente, ele disse que é um shampoo pra ajudar no crescimento do cabelo Ter vitamina A, whey protein e depantenol Não vi meu cabelo crescer Eu usei ele, usava ele, depois usava outro shampoo no outro dia Então não foi uma coisa contínua Mas eu gostei, é um shampoo bom Ele é perolado, mas ele limpa bem o cabelo E ele não deixa o cabelo ressecar, tudo Mas quanto ao crescimento, não sei se é real Mas eu indico sim, se você quiser experimentar Pode comprar que pelo menos o seu cabelo bonito e limpinho vai ficar Gente, mais um shampoo E aí já junta o condicionador da mesma linha É o shampoo prolonga ou liso da linha Ciage da Eudora E o condicionador Eu gostei muito desses dois produtos Gente, o shampoo é um pouquinho perolado, mas não é muito E o condicionador, ele é mais levinho Mas ao mesmo tempo ele derrete muito bem o cabelo Toda vez que eu usei esse shampoo Meu cabelo ficou lindo depois Super macio, super soltinho Com cabelos, assim, os fios super alinhados E deixa o cabelo muito fácil de pentear Ele solta os fios Então eu gostei muito, se você quiser experimentar alguma coisa Da Eudora de cabelo Esses dois aqui valem muito a pena Ele não é exatamente pro cabelo liso Mas é porque ele deixa o cabelo alinhado Então ele fica super bonito e é bom até pra fazer uma escova depois Gostei bastante, indico sim Mas não vou comprar de novo Porque como eu falei, eu tenho muito shampoo E muito condicionador ainda pra usar Então não é justo eu ficar gastando dinheiro com isso Uma máscara que eu terminei Foi essa pequenininha aqui da Cresce Pelo Essa é a de 240 gramas Zerei, gente Zerei real É uma das minhas máscaras favoritas Depois da Silicomix Essa daqui é a minha máscara favorita A minha Silicomix favorita é a de bambu Essa é uma máscara que complementa o tratamento de crescimento Da linha Cresce Pelo Shampoo, tônico e outras coisas Mas eu gosto muito dela como uma máscara de hidratação E pra colocar bepantol junto Ou alguma outra ampolinha Ou olhinho Eu gosto muito, gente, dessa máscara Ela deixa o meu cabelo super soltinho Super macio, brilhante Não exatamente pra crescer o cabelo Porque a máscara vai agir só no fio Você não vai aplicar na raiz Então não vai fazer crescer Mas ela é ótima como uma máscara de hidratação Outra máscara que eu terminei Mas essa é uma máscara de hidratação matizadora Da Biocali É a Violeta Essa daqui é a Light, gente Ela é suave Ela não deixa o cabelo azul Então você pode passar pura no cabelo tranquilamente Deixar no banho agir enquanto você toma o seu banho E ela é ótima O condicionador, que é aquele tubo Que eu já mostrei aqui vários pra vocês Que eu também amo Ele é mais forte Então ou você aplica puro Num cabelo que tá bem amarelado Ou se é pra manutenção Você mistura num creme branco na mão Então pra você não precisar ficar misturando num creme branco Essa aqui é legal Que você pode aplicar pura Que ela é bem suave E deixa o cabelo super macio E é muito, muito, muito cheirosa Indico pra todo mundo Porque ela é simplesmente maravilhosa Eu tenho uma ampolinha Não sei se é ampola Isso daqui Que é a Midolo Loção Reconstrutora Da Alphaparf Gente, essa ampolinha é ótima Eu usei tanto misturada nas minhas máscaras de hidratação Nutrição, whatever Ou então eu usei ela pura no banho Eu aplico na mão Dou uma massageadinha E aplico nos fios Ela é reconstrutora Ela é maravilhosa Ela age rapidamente no cabelo E eu indico muito Vem de perfumaria Normalmente você acha no caixa É maravilhosa E é da Alphaparf Igual a Semidilino Que muita gente conhece Essa daqui é a Midolo E é ótima Eu tenho algumas amostrinhas pra mostrar pra vocês Que eu usei e gostei muito A primeira é dessa linha Inoar Absolute Speed Blonde Da Inoar Como eu falei Eu usei o shampoo e condicionador E gente, isso aqui é super, super, super roxo Eu ganhei na Beauty Fair do ano passado E eu nem tinha usado ainda O shampoo é super roxo E a máscara é super roxa Desamarela maravilhosamente bem o cabelo Rapidinho No tempo de você tomar um banho Tá ali desamarelando E deixa o cabelo super macio Gente, o shampoo não é agressivo Não deixa o cabelo ressecado E eu gostei muito Eu tenho só amostrinha Pode ser que um dia eu compre Não sei, mas eu gostei demais Gente, eu adorei E a outra amostrinha é de um produto japonês Mas eu queria aqui mostrar pra vocês Que eu tenho leitoras do Japão Que é da marca Eu acho que é a marca de Anne Que é a linha de Moroccan Oil É o shampoo e a máscara de tratamento Damage Repair Gente, isso aqui vende no Japão Se você mora no Japão Ou tá indo pro Japão Compra, porque isso aqui é vida O cabelo fica maravilhoso Reconstrói o cabelo Seu cabelo tá super ressecado Super judiado Isso aqui vai ajudar muito No seu tratamento É maravilhoso Pode comprar Também vim mostrar pra vocês Uma acerinha nutritiva Da Granado A minha, gente Já tá vencida E tava lá nas minhas coisas Eu nem sabia E eu não usei ela toda Vocês podem ver que ela tá cheia Eu acho que eu não sei usar isso aqui, gente Porque Todo mundo fala que é maravilhoso Tudo Mas isso aqui é tão duro Que eu não sei se eu sei usar Eu fico lá Passando o dedo Passando o dedo Passando o dedo E ela não derrete Nossa, a minha veio com defeito Das vezes que tava muito, muito, muito Tipo, 40 graus Ela ficou um pouquinho mais molinha Eu consegui hidratar minha cutícula Mas eu não acho uma coisa fácil Eu tiro minha cutícula toda semana Então eu acho mais fácil Usar um creme de mão E já aplicar direto na cutícula Do que isso aqui Mas Tem muita gente que gosta muito Mas eu não gosto muito Então já venceu Vai pro lixo Não vou comprar de novo Eu tenho um blush em creme Gente, tão velho Tão velho Da NYX Na cor Rosy Petal Que é essa cor assim Meio coralzinha Meio laranjinha Ele é um blush em creme Mas, gente Ele é muito merecado Muito Muito melado Eu não me dou muito Nessas coisas de creme Assim, tipo Blush em creme Ai, não sei Não gosto muito Então Quase não usei De tão melado que ele é E vai pro lixo Que com certeza já tá ultra vencido Isso aqui Não indico E dois produtos para os olhos O primeiro Acabou mesmo Que é essa caneta delineadora A prova d'água Da Toque de Natureza Eu amo essa caneta A minha até, ó Ela é ultra fina, gente Mas já secou Acabou Mas até hoje É uma das melhores Que eu já usei Eu indico muito Muito, muito Vem de perfumaria E uma máscara de cílios, gente Essa aqui venceu agora Em fevereiro Mas tava tão velha Que eu escrevi Joga fora Que é a Super Shock Max Da Avon Ela deixa os cílios Super bonitos E ela é a prova d'água Por isso que eu não gosto muito Porque é muito difícil de tirar Não vou comprar Porque eu tenho muita máscara Que eu recebi E outras antigas Então eu não vou comprar ela Mas se eu fosse uma pessoa normal Assim, não fosse blogueira Eu compraria Porque ela é muito maravilhosa E esses foram meus produtos acabados Eu espero que vocês tenham gostado Que eu possa ter ajudado vocês Se você gostou do vídeo Não esquece do meu joinha Você me ajuda muito Na divulgação do meu vídeo Do meu canal Se inscreve no canal Pra aumentar a família Mistura feminina E me sigam nas redes sociais Que vocês não perdem nenhuma novidade Porque eu sempre posto por lá primeiro, tá? Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau